Música Boa noite telespectador, boa noite telespectador. A TV Com no ar já está, mais uma vez, entrando na casa de vocês, pedimos a permissão. Hoje nós vamos falar sobre desperdício versus economia. E a gente vai falar mais especificamente da questão da água. Nós vivemos tempos muito quentes, muito secos. Haja vista que ano passado estivemos à beira de um racionamento, não aqui na Baixada, mas no resto do estado de São Paulo, principalmente, houve a necessidade de se fazer rodízio, racionamento. E para a gente entender melhor como que essas coisas andam, como que a gente pode ter economia com qualidade de vida e como evitar os desperdícios mantendo a qualidade de vida, eu recebo hoje, com muito prazer, o presidente da ONG Amigos da Água, Miguel Scandon, e o nosso comentarista, João Vilela. Senhoras e senhores, muito boa noite. João Vilela, coincidentemente, hoje a produção trouxe você, porque você quando, o João é empresário, todo mundo conhece, João quando montou o estabelecimento comercial, teve o cuidado de, no projeto, colocar ali o uso racional da água, o reaproveitamento da água. E eu queria, no teu boa noite, que você explicasse o porquê que você quis fazer isso, já pensando na questão da economia, se era pensando na questão da economia só na questão do bolso, ou se era também pensando na preciosa água doce do nosso planeta. Aí depois o Miguel... É, são vários fatores. Claro que a economia no bolso é o que primeiro vem à mente sempre, você acaba pensando, mas qualquer empresa hoje, até constitucionalmente falando, tem a função social. Nós temos que pensar na função social. Claro que tem que ser viável você ter a função social. Então, a gente pensou na economia, toda a economia possível. Então, já que a gente vai fazer um projeto de uma loja, vamos pensar em tudo que você possa fazer. Não é tão fácil quanto a gente gostaria que fosse. Aliás, é bem mais complicado. Você não pode aproveitar lençol freático, a Sabesp, por exemplo, cobra pelo esgoto e pela entrada de água. Só que assim, ela te entrega uma água tratada, pelo menos teoricamente tratada, e o esgoto não se trata. Ela simplesmente capta o esgoto. Ela coleta, faz a coleta do esgoto. É a coleta. A coleta chega lá no emissário submarino ali, atrás do orquidário tem um lugar ali que é uma peneira. É um peneirão, quem já conhece... É um peneirão. Uma peneira, você passa... Imagina você está saindo o esgoto da sua casa, tem uma peneira no final, você vai tirando o que é mais grosso, o que é mais... E aquilo sai e vai saindo emissário. O que não passa na redinha do peneirão. O que não passa na redinha. É mais ou menos isso, grosseiramente falando. E cobra por isso. Então, teoricamente, você não pode simplesmente... Vou captar água da chuva e vou usar no meu vaso sanitário, vou captar água do lençol freático e vou utilizar no vaso sanitário, que não precisa de tratamento, não vai ser usada para beber, para tomar banho, para nada. Para lavar panela, nada disso. Então você poderia ter que usar. Mas ela vai te cobrar na saída. Então, isso é uma das coisas que complicam juridicamente você utilizar uma água... Hoje já está bem mais flexível. Depois do racionamento que nós tivemos, há uma flexibilidade em relação a isso. Mas ainda há vários problemas jurídicos nesse ponto. Então, ela não te aceita. Por exemplo, um posto de gasolina. Você tem ali a captação, você tem que todo o posto tem aquela parte em cima, de apoio, de causa sombra, para proteger o posto da chuva e tudo mais. A cobertura. A cobertura do posto. Um telhado grande, um monte. Poderia-se usar aquela água para lavar os carros. Água da chuva. Para lavar o chão, né? Para lavar o chão, por exemplo. Até o que se entende é que se cair para lavar o chão, por exemplo, poderia. Já que vai molhar ali o chão, essa água poderia. Porque essa água vai ser para você escoar. Ela já escoaria normalmente e já cairia normalmente. Mas se for utilizar dessa forma... Tem uma série de... Então, tem todo um regramento... O que ele vai colocar, mas tem gente que vai para um lado, vai para o outro, mas a regra até um certo ponto é esse. É uma coisa bem nebulosa, inclusive. Mas eu procurei colocar de uma forma que economizasse o máximo possível de água. Até que nossa conta de água é baixíssima. Sem utilizar nenhum subterfúgio que não seja permitido. Então, do que é permitido, nós utilizamos da forma certa. Então, a gente tem um consumo pequeno de água. Usando a caixa acoplada de uma forma mais adequada. Utilizando de várias formas que você possa ter economia da água. E não produzindo esgoto. Porque é uma coisa lógica, né? Você produz água, se você gasta muita água, normalmente, é a regra, você produz bastante esgoto. E outra coisa importantíssima. Você utilizar o máximo de luz natural, o máximo de temperatura ambiente que você possa utilizar. Então, a loja tem duas torres para a saída do ar quente. Não é suficiente. Tem que colocar o ar condicionado funcionando. Até para os vidros com o sol, acaba esquentando bastante. Mas você colocaria mais aparelhos se não tivesse pensado nessa questão da climatização. Exatamente. Então, a gente procura utilizar de uma forma mais adequada. Pé direito alto também facilita. Pé direito mais alto, fundamental. Mas na Arábia, eu sou descendente de árabe. Lá é muito quente nos lugares, né? Eles têm umas torres, que o ar passa, ele entra embaixo e ele sobe e o ar quente sai. Tem saídas para o ar quente. É uma forma de arquitetura muito inteligente. Da física, né? Da física, né? Que é a tendência, o ar quente sai. Se você fechar e lacrar, ele fica lá preso. Perfeitamente. O ar frio desce, o ar quente sobe. Então, se você conseguir achar um lugar e ter uma certa transmissão, que você consiga passar esse ar, você melhora bastante. E a parte elétrica também. Você evitar ao máximo o consumo. É realmente assim. A nossa maior preocupação é ter o custo fixo o mais baixo possível, atendendo adequadamente o consumidor. Mas se você tiver um custo de custo baixo, então os prédios são nossos, nós não pagamos aluguel. É um dos pontos que a gente consegue ter um preço mais baixo. Nós gastamos pouco na conta de água, pouco na conta de luz, que não é nem tão pouco, que aumentou muito, mas deveria ser menor. Então, nós conseguimos ter um preço mais baixo para o nosso consumidor. E a tendência, acho que no mundo inteiro é essa. Consumir menos recursos naturais. Se amanhã puder utilizar a energia solar ou a eólica de uma forma um pouco mais saudável, que no Brasil ainda é um pouco complicado. E efetiva, né? É. Ainda tem uma dificuldade muito grande. Utilizar de outras formas a água. Ter uma legislação um pouco mais transparente em relação ao uso da água também seria importante. Eu acho que isso é fundamental. Miguel Scandon. Bom, então vamos colocar da seguinte maneira para o espectador. Um empresário que tem consciência, que tem o conhecimento aplicado isso, qual é a resultante? O consumidor vai se beneficiar ou o empresário vai ter uma dinâmica cada vez melhor de poder atender o público, porque vai dar todas as condições de conforto. Então, pensando nisso, existem restrições para o empresário. No caso da concessionária, não permite que se faça o uso da água colhida. Não que não permita, a legislação limita certas possibilidades do empresário poder fazer essa ação com estímulo. Quer dizer, ao se pensar em estimular, não. Há restrições. Então, já começa a tentar uma série de tentativas de fazer com que ele consiga... Estou falando do João Vila, era como exemplo que ele está citando a empresa dele. Então, pega-se uma sociedade que estamos sofrendo exatamente nesse momento, como há 20 anos, essa nossa região não tinha um índice pluviométrico tão pequeno, há 20 anos, no mês de abril. Então, o que ocorre? A gente está sentindo a dimensão da temperatura sobre o nosso corpo. E o que o nosso corpo pode dar para que possamos viver numa sociedade em harmonia. Então, você não tem harmonia, porque há um desconforto muito grande. O calor é extremamente ilógico, porque você comentava antes de entrar no estúdio, o calor que agrediu você por várias vezes, você citava isso aqui. Então, o que você tenta? Colocar o teu corpo em conforto. Aí você vai ligar condicionado, mas acontece que ecologicamente não deveria. Então, entra a sustentabilidade que o João Vila tenta fazer na sua empresa. Mas a limitação dele é muito maior do que as palavras que ele colocou. A gente sabe disso. Então, você quer fazer alguma ação para poder atenuar e você não consegue. Você quer pegar a água da chuva e colocar para ser usado. Não, há limitações na área jurídica que você não pode. Claro que tem interesses da concessionária. Entenda bem o seguinte, a concessionária não é amiga da água. A concessionária tem normas dentro dos seus estatutos que ela tem que dar uma parte para divulgar as atitudes da sociedade. Mas ela em si, ela não é amiga da água. E ela vive do lucro, não é? Ela vive, já é bom colocar, frisar, inclusive os diretores que estejam vendo, um dia eu quero torná-los amigos da água. Na realidade, eu não percebi isso nem na sua própria postura. Então, a concessionária se beneficia dessas leis. Então, por quê? Nas seus estatutos, ela tem que ganhar dinheiro. Então, a entidade Amigos da Água é uma entidade sem fins lucrativos. Então, nós visamos o ser humano como uma forma de buscar a conscientização. Mas a sociedade ainda está, ela está com uma, assincrônico, está completamente fora da lei. O negócio não está lógico. As construções não estão pensadas em se fazer de maneira que venha facilitar e estimular. Então, não há, como dizia ele agora, o João dizia sobre a luz solar. Então, se você vai procurar placas fotovoltaicas para fazer a energia solar ser transformada em energia, você tem um custo muito alto. Quer dizer, tudo... É tudo uma sociedade que está ainda por ser feita. Nós estamos numa sociedade que ainda está por ser feita, Guto. E você teve a perspicácia de trazer duas situações, o empresário e uma ONG, para debater um problema do tema água, que estamos, sim, estamos bastante... Está efervescente o que aconteceu agora. Miguel, você me permite uma coisa? A gente estava conversando antes de começar o programa sobre China. Algumas coisas que a China conseguiu avançar e conseguiu, e eu conheço razoavelmente bem a China e gosto muito dessa área de preservação, de manutenção, de como reduzir custos, de reciclagem e tudo mais. A nossa produção acertou. Um fato que me deixou muito contente. A gente está conversando até antes de começar o programa, sem tocar nisso, né? Exato. Que eu comentei contigo, olha, em Hong Kong, que é a cidade que, na minha opinião, é a mais civilizada em termos de preservação dos recursos naturais. É a mais ocidental da cidade chinesa. Exatamente, né? E ela utiliza 100% dos táxis, usam gás metano. A gente conversou que é registrado de um antigo lixão que foi aterrado e hoje é um campo de golfe. O que é interessante é que 100% dos vasos sanitários usados em Hong Kong, 100%, é água do mar. São separados. E depois é tratada a água e a água é retirada da mesma forma que entrou. Mas você veja, é uma coisa que deveria fazer tranquilamente, você tem um outro tipo de encanamento, encanamento plástico, tem outro sistema, tem outro... Mas você retira a água do mar, que é quase infinita a quantidade de água do mar, você não vai alterar em nada o nível do mar, ainda mais devolver depois tratado. Para ajudar, né? Para ajudar. Isso é uma coisa que poderia ser feita tranquilamente nas áreas litorâneas. Em vez de utilizar a água doce, que é a que é mais rara de nós termos. Você sabe que nem o aquário nosso de Santos pensou nisso, porque ela deveria ser um exemplo, como um exemplo, digo, como um exemplo a ser seguido. Positivo, né? Positivo, quer dizer, não que aquilo é a solução, mas que está ali o projeto em usar-se a água do mar, porque o aquário nosso está muito perto e essa sua colocação é perfeita. Eu acho que deveria se pensar a cidade de Santos, nós estamos chegando a outros municípios, mas a cidade de Santos deveria pensar em fazer um exemplo através disso. Lógico que, antes de jogar isso no mar, fazer uma maneira de fazer. O que as pessoas têm muita coisa a entender é que a água, não é que a água desapareceu no planeta, é a água potável, é a água doce que é o problema. Sim, água de bebê. Não é que nós não temos mais água, é água de bebê. Sim, a água do mar está farta aí e cada vez mais subindo, né? Porque o nível dos oceanos está subindo. Ainda está crescendo a possibilidade. Mas essas pequenas coisas que você vê no poder público, você estava falando do aquário, agora eu estava lembrando do orquidário, quando foi feita a última reforma, eles fizeram um chafariz. Que, aliás, as reformas do orquidário se sucedem, né? São sensacionais. É incrível, dá para escrever um livro em cada reforma do orquidário. Mas eles colocaram um chafariz... Aquele chafariz naquele símbolo daquela figura de 1920, de pedra? Então, mas eles colocaram a água saindo e a água saindo por um ralo. Não colocaram uma simples bomba para manter aquela água. Para fazer aquela água. Eles perderam não sei quantos milhões de litros de água, até que alguém falou, puxa, isso aí está indo por um ralo abaixo. Está literalmente indo por um ralo abaixo. Mas você imagina alguém projetar, tem que ser caçado o diploma de um engenheiro desse. Será que foi um engenheiro? Não, quem fez, a empresa que fez, quem mandou fazer, quem teve a brilhante ideia de ligar a água e aquela água há de eterno e embora... Direto para a rua. Direto para a rua, uma água tratada, uma água cara, uma água... Não se tira essa ideia. Tudo bem que a água ali foi embora e a prefeitura não pagou mesmo a conta de água, foi feita aquele rolo todo para a Sabesp e agora que está se normalizando, talvez um dia seja normalizado. Você vê, essa água poderia ser reaproveitada para os animais, para animais eventualmente que usem... Para tudo, para tudo, para tudo. Mas da onde que se tira um crime... na minha opinião, um criminoso. Um criminoso desse criar um chafariz com água e escorrer pelo ralo. E aí, vamos entrar um pouco na questão do papel do vereador. Nesse tipo de coisa, o que o vereador pode e deve fazer? Tem um lado da fiscalização, mas ele também pode propor algum projeto em que se incentive, por exemplo, o reuso da água e você poder ter algum tipo de modificação. Edifícios que não estejam adequados por serem antigos, ao se adequarem também poderiam ter algum tipo de benefício. Então, o grande problema... O que o vereador poderia fazer nesse aspecto? Pode, pode. Mas tudo que você envolva redução de impostos ou gasto da administração, do executivo, da prefeitura, no caso do vereador, você tem que propor de onde vai sair a verba, dizer de onde vai sair a verba para aquela redução de imposto ou aquela BNES. Então, o grande problema é esse. Hoje a gente tem os telhados verdes, nós temos aí... Então, os telhados verdes que tem algum tipo de contrapartida. Tem, tem uma redução de impostos, IPTU. E tem prédios da própria municipalidade em Santos que tem... a Casa do Trembélico tem um telhado verde. É, eu acho que isso poderia, deve partir o incentivo e o exemplo... Mas são coisas extremamente, vamos ser sinceros, complexas para o vereador fazer. Porque você tem que achar aonde que vai vir a contrapartida financeira. Tem que fazer isso? Tem. É um trabalho maior, muito maior do que se a gente propor uma lei no papel. Mas não poderia, deveria, propor inicialmente para os prédios públicos, por exemplo? Deveria, deveria. Mas o grande problema é que o prédio público, justamente, é de uma falta de zelo absurda. Todos eles. Pode ser estadual, municipal ou federal. A grande maioria tem uma falta de zelo muito grande, para o mínimo. Então, você vê lâmpadas utilizando de formas erradas, usando lâmpadas que não deveriam ser usadas, parte elétrica usando de uma forma errada... Até contra a originalidade do projeto, inclusive... Não tem AVCB, não tem o mínimo. Não tem... Você pega o... Eu não sei como está hoje a prefeitura, mas até outro dia... Eu acho que ainda não está. Eu não tenho AVCB, quer dizer, não conseguiu ter... O Palácio José Bonifácio não tem AVCB. Não tinha o... Não tinha a BITSE. Poxa, o lugar que dá o a BITSE não tem a BITSE. É algo estranho, né? Mas eu acho, João, e eu acho que essa função, pelo menos esse convite, eu me sinto honrado, sempre que eu sou lembrado, é o quanto que nós podemos passar para a comunidade, naquilo que nós aprendemos, cada um na sua área, e aquilo que nós podemos aportar. A quem decide, é na realidade, ele é responsável quem decide. Porém, nós, aqui, que estamos passando essa informação à comunidade, é fazer a comunidade ter a consciência da importância que é ser cidadão. Então, eu sou um cidadão que eu tenho a oportunidade de ser lembrado pela produção porque eu tenho uma carga, enfim, de conhecimento, e essa experiência que estamos passando, ela deve ser por aqueles que decidem fazer a continuidade ou a discussão disto. Porque isto é extremamente importante, que só vem beneficiar a sociedade quando você comenta observações que você está fazendo. Você é um cidadão consciente e está colocando isso numa mídia que está sendo vista por uma série imensa de espectadores, que é, sim, mudança de comportamentos, e pode, inclusive, o vereador que não estiver atenado. Aquilo que nós estamos fazendo, ele está dormindo no ponto e ele pode perder muitos, inclusive pode perder a próxima eleição. Então, ele é responsável e ele tem que ver, ouvir isto e colocar, porque nós temos uma carga muito grande de informação para eles. Só para não quebrar, não quero quebrar o seu raciocínio. Eu comentava com o Guto agora o volume imenso de prédios que temos na nossa região e esses prédios têm bomba que estão fazendo captação de água dos lençóis freáticos, se é que podemos colocar. Para não inundar a garagem do terrâneo. Para não inundar, essa água é colocada e jogada no esgoto sem ser visto, mas não sem ser ouvido. Eu tenho ouvido e tenho passado e visto que estão sendo colocados. essa água diretamente no esgoto, sem nenhum aproveitamento. Eu fiz o teste, bebi água. Agora, pode usar legalmente ou não? Não pode, mas na medida em que você está mobilizando a sociedade, a sociedade tem que evoluir. E nós temos a função, nós somos, como cidadão, temos que fazer a coisa acontecer. Porque você está colocando isso e você tem soluções. Não é aí que entra o vereador? O vereador entra nessa questão. Mas daí eles vão colocar que isso é inconstitucional, porque quem regula o uso da água é federal. As normas. As normas são federais. Agência Nacional de Água. Tem uma série de coisas, que é aí que está. O nosso grande problema do pacto federativo, que nós tínhamos que ter no Brasil, que a Constituição de 88 falhou em uma série de pontos. O Brasil é um país presidencialista com uma Constituição parlamentarista. Centralizadora. É aí que está o problema. Você vai pensar, até a gente está falando de imposto, de gestão, de gestão. Em Gessa, mas você veja, nós tínhamos no regime militar um país centralizado. Tudo partia de Brasília. Você veja, tinha a Conab, de abastecimento, tinha um monte de serviços que é... Porto Brás. Porto Brás, tinha Eletro Brás, Telebrás, tudo que era Brás possível. Com a Constituição de 88... Hemobrás, desculpe, Hemobrás. É, mais ou menos. A Constituição de 88, ela dividiu algumas obrigações com o município e com o Estado. Partilhou. Partilhou. Então, por exemplo, educação e saúde, hoje é obrigação do município e do Estado também. Só que o dinheiro também ficou em Brasília. Nossa carga tributária é altíssima. A maior parte do bolo fica em Brasília. Fica em Brasília. E o município fica passando pires. Porque, ó, município, você é obrigado a investir tantos por cento em saúde, mas não tem o dinheiro. As nossas normas são todas federais, a grande maioria. Você pega o nome de trânsito, é federal, você não tem grande coisa que você pode mexer em município. E o município não consegue legislar. Pouquíssima coisa. O que está ali na lei permite, mas é pouca coisa. Por exemplo, do trânsito é tração animal e tração humana. É pouca coisa. Mais alguns itens, mas é pouca coisa. Se você pegar como é que vem lá de cima, por exemplo, penal. Os estados poderiam legislar penalmente. A nossa lei permite, inclusive. Porque ela é privativa do Congresso, do Congresso Federal, legislar. É privativa. Não é exclusiva. Então, o Congresso poderia falar, não, cada estado pode, a partir de agora, legislar penalmente. Na ausência dos Estados Unidos, que são vários países, vários estados, realmente, que são unidos para se proteger, para ter realmente uma força muito maior. Numa federação. É uma federação. Nós não somos uma federação clara. Só no papel. É. Aí, o que acontece? O que acontece? Vai o dinheiro para o governo federal, em grande parte, que estão pagando hoje, que sai daqui dos municípios. Que sai de cada um. Vai para Brasília. Vai para Brasília. E lá, você tem os projetos que os deputados podem barganhar. Aliás, eu vi alguns deputados falando no impeachment. Sobre a água? Não, sobre vários, sobre impeachment. Uns dedicavam para a tia, para a mãe. Ah, bom. Então, eu achei muito interessante o grau de nível deles. Ou falta de nível, né? É, não vê o nível. Olha o nível. É. E é assustador. Então, hoje, quase 50% do nosso PIB, ele, quase 50%, eles são impostos. Vai tudo para os governos. Estadual, federal, municipal. E nós não conseguimos sair dessa forma. É uma teia, é uma rede que a gente não consegue. Porque é confortável para quem poderia legislar, que são os deputados e senadores, para eles é bom porque eles têm essa reserva de projetos, entre aspas, que eles fazem para os amigos. Que é uma verba garantida para eles atenderem. Criam a licitação de uma forma que consiga adequar aquelas pessoas que estão ali. E é fácil você criar isso, viu? Não é difícil. Se você tem, por exemplo, um colaborador que seja uma empreiteira, você consegue criar uma obra para que ele possa... Sobre medida. Isso chama-se, hoje, nas empreiteiras, enquadramento. Eu quero uma licitação enquadrada. Quando os caras escutarem isso, pode ter certeza que a licitação enquadrada é aquela que o cara criou para que você ganhe. Ou aquele seu grupo ganhe. Não é você só. É o que aconteceu na Petrobras agora. Ou seja, no final das contas, nós pagamos altíssimo. Da água, por exemplo, é 24%, 25% em imposto. Então, poderíamos pagar uma conta de água bem mais baixa do que a gente paga... Bem... Deveríamos pagar uma conta bem mais baixa e também saber reutilizar essa água. Se fosse cobrado imposto, se fosse utilizado para você criar alternativas. No caso... Não vejo o problema do imposto. A água tem que ser relativamente cara para a pessoa se sentir no bolso. Sim, mas no caso, por exemplo, da Sabesp, no caso do Estado de São Paulo, é a Sabesp que determina tanto que a Sabesp, o governo do Estado, por meio da Sabesp, perdão, criou aquela política dos bônus, da bonificação para quem economizasse. Os municípios não poderiam também fazer a mesma coisa aproveitando este exemplo que a Sabesp deu no Estado inteiro, se haver uma negociação com a Sabesp... Tem que ter uma parceria. Tem que ter uma parceria. Para os municípios poderem ter... Mas o município, o município, ele faz um acordo com a Sabesp, é uma concessão. E essa concessão, por exemplo, em Santos, foi regulamentada agora. O atual prefeito regulamentou, porque os outros prefeitos não pagavam a conta de água. Nem a conta, não tinha um contrato, e ela não podia cobrar porque não tinha contrato. Então, era o samba do crioulo do jogo. É uma coisa louca, você pensar que... Eu coloco assim, eu coloco as coisas... Senhores, vamos só pedir uma pausa, porque depois... É porque se nós estamos com o mesmo tom... Você, depois do intervalo, pode fazer a sua colocação. Nós estamos com os tons iguais, temos que aguardar, vamos aguardar. TV Com Debate faz um rápido intervalo, nós já voltamos. Alô galera, de segunda a sexta-feira... A uma da tarde, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. Ah, e a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você, aqui na TV Com. Tchau! Oi, você já me viu representar várias histórias. Agora, por favor, preste atenção nessa história real que eu e você juntos podemos mudar. Paloma nasceu pobre, num lugar pobre. Há mais de dois anos, sua região sofre muito com a seca. Com tão pouco tempo de vida, ela já enfrenta muitas dificuldades, além da fome e da sede. Paloma mora com os avós, que já são bem idosos. Com uma pequena renda de aposentadoria, eles não dão conta nem deles mesmos. E ainda tem que sustentar vários netos. A casa não tem quase nada. A pouca comida que eles conseguem é dividida por muitas pessoas. A única água disponível é barrenta e contaminada por animais. Porém, quando a sede se torna insuportável, é essa que eles acabam bebendo. São milhares de famílias e crianças como Paloma que têm seus direitos básicos negados. Elas precisam da sua ajuda. Apadrinha uma criança pela ActionAid. Com pouco mais de R$ 1,50 por dia, você transforma a vida de uma criança como Paloma. Acesse agora mudemavida.org.br ou ligue para 0800 940 4420. A ActionAid trabalha no mundo inteiro para vencer a pobreza. No Brasil, ajudamos mais de 300 mil pessoas a conquistar os seus direitos e a mudar suas vidas para melhor. Apadrinha uma criança pela ActionAid. Com pouco mais de R$ 1,50 por dia, você transforma uma vida. E acompanhe os resultados através de fotos e mensagens da criança que apadrinha. É emocionante. Eu apadrinho uma criança pela ActionAid. Apadrinho você também. Acesse agora mesmo. Mudeumavida.org.br Ou ligue para 0800 940 4420. ActionAid. Mude uma vida. Mude o mundo. 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 TV com Debate já está de volta na edição de hoje. Nós conversamos sobre economia versus desperdício, mais especificamente na questão da água. Recebemos hoje Miguel Escandon, presidente da ONG Amigos da Água e o nosso comentarista João Villela. Antes do break, Miguel Escandon ia fazer uma colocação. A palavra está... Eu cacei a sua palavra para a gente ir ao break. Por favor, está de volta concedida a palavra à Vossa Excelência. Obrigado, senhor. A minha proposta ao vir aqui é dividir as atitudes que nós aprendemos ou que deveríamos aprender com relação à nossa postura na sociedade. Então, quando fazemos esse diálogo, na verdade, estamos levantando uma reflexão. Então, voltando ao caso da concessionária. A concessionária tem a oportunidade de fazer o seu lucro através de oferecer a água de boa qualidade. Essa palavra de boa qualidade é uma coisa meia duvidosa. Subjetiva, né? Subjetiva, porque a qualidade da água é uma qualidade duvidosa. Me perdoe, quem for, seja concessionária A, B ou C, que nós estamos na internet, qualquer concessionária, ela não é capaz de conseguir passar uma água e de excelente qualidade. Não é possível. Sempre será uma água duvidosa. E se ela fornecer água de boa qualidade, no minuto, o minuto seguinte pode ser que não seja. Por quê? Porque existem uma série de componentes que são feitos lá na coleta de água para passar pela ramificação e na passagem tem milhares de situações. Então, eu bebo água duvidosa. E quando eu bebo água duvidosa e vejo desperdício da água duvidosa, aí eu já me revolto tanto que eu estou falando dessa ação que nós vimos recentemente, quando da construção desse VLT, essa empreiteira que está fazendo ou quebra o sistema de distribuição de água, água potável e é uma coisa que se você faz como cidadão um cuido da água, fazendo uso racional e vê aquilo, o que você pode pensar, né? Como se fazer? Lembrando, essa semana nós tivemos, recentemente, melhor dizendo, nós tivemos uma situação de um vazamento na esquina da Avenida Francisco Glicério com a Anacosta, no momento em que a Sabesp anunciou que havia feito por meio da operação de caça-fraude a economia de 26 milhões de litros de água. Então, e não é só ali, aquilo foi uma questão acima do normal, mas nós estamos acostumados a ver por todos os lados da cidade problemas como esse, uma obra que uma empreiteira vai e tem que fazer uma perfuração, acaba pegando uma rede de distribuição de água ou de coleta de esgoto e acaba tendo um vazamento. E eu vejo crime nisso, um crime ambiental. Ah, não foi de propósito, não foi doloso, não importa, crime ambiental não é questão de dolo ou não, há um crime ambiental. Porque se fosse assim, ninguém ia ter intenção de fazer nada. Ninguém ia ter intenção de fazer isso, mas há um crime, e um crime muito sério, porque nós estamos atentando contra o meio ambiente. Perder água dessa forma, que já é escassa, há um crime, e é um crime claro. Agora, se vai ser punido ou não, aliás, no Brasil, os crimes hoje em dia parece que viraram uma peça de ficção, nada mais é crime no Brasil. Mas o que, João, o que me desconforta ou me tira do equilíbrio é como pode, numa sociedade que atingimos a um nível, que poderíamos já até ser felizes, né? Nós jamais seremos felizes, porque a caminhada que estamos fazendo não é essa. É penosa. É penosa. Então, você vê uma coisa de como é que pode uma empreiteira desse nível estar implantando uma revolução a nível de transporte, o início de uma pequena revolução do transporte, que no meu modo de ver, o VLT deveria ser suspenso, Ah, na minha também. Na minha também. Deveria ser suspenso e não via... Eu não conheço ninguém de bom senso que ache que tem que ser no nível da rua. É um absurdo, é um absurdo. Porque não tem menor condição aquilo. Eu estava vindo para cá, passei em frente hoje, dava vontade e falava, vamos elevar isso aqui. Vamos fazer em cima dos canais? Já está tudo pronto. Não, 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 mas se você fizer a mesma coisa, se você elevar, fizer o monotrilho, por exemplo, ou o VLT passando ali em cima, não era tão mais caro. O bobeiro era até mais barato, porque você devia desapropriar menos coisas. A obra seria mais fácil até. Eu vejo até a hora como obra mais fácil. Mas talvez por isso que não aprovaram. E muito mais inteligente. Olha, a coisa mais grave, Miguel, a gente falou do enquadramento da licitação, que é muito comum, mas existem coisas no Brasil que são inacreditáveis. Só depois que a gente começa a ver que o Ministério Público começa a abrir a caixa preta da coisa, começa a entender. Por exemplo, o projeto original do VLT, nós estamos falando do VLT, era para começar na área continental de São Vicente. E agora, nesse processo que teve agora, em relação à máfia das lotações, você vai puxar o processo, você vai notar que um dos fatores que eles conseguiram não ser, não vir de lá, é por causa de você, as lotações darem muito dinheiro por fora. Então, conseguiu mudar o projeto, veio depois da ponte dos Barreiros para cá, ou seja, de um lugar que não era exatamente o necessário para você ter, é importante, mas não era o fundamental. De pessoas, de rejeitamento. Mas, como as vans dão dinheiro, ilegalmente, fizeram todo um jeito de não ter o VLT vindo aonde precisava sair. Então, não vai começar de nada e vai levar a lugar nenhum. Porque, aonde você acha que termina o VLT? O VLT é uma obra tão louca, na minha opinião, tão absurda, não vai ter. A senadora Dantas com Rodrigues Alves. Eu não vejo isso. Mas, há uma bifurcação que iria para o centro. Não vai usar. Não vai usar. Ali, segundo a CPT, a CPT, é tão louca. O governo do estado, ali vai ser o pato de manobras e a estação final dessa primeira fase. Veja bem, quem andar no VLT, está andando num veículo que não sofre manutenção. Inclusive, nós podemos marcar. Vamos marcar. Porque, olha, quem que conhece, qualquer lugar do mundo, você que morou no exterior também, nenhum lugar do mundo é admissível você ter uma estação de trem ou de bonde, ou o que seja que você queira colocar, ou de ônibus, ou de táxi, ou de carros, sem ter um ponto que você possa fazer a manutenção desses veículos. É um veículo que se move. É, porque ele vai só o freio. Portanto, desgasta. Precisa ter um freio, por exemplo. Aonde você pode trocar o freio? Então, segundo... Aonde você faz a limpeza? Segundo o governo do estado, vai ser... Vai ser. Então, já está se usando. Não, não, já tem. A área já... Chega lá o trem? Chega. Não, chega hoje. Nós temos a estação final do porto. Não, não, hoje chega. Hoje não está chegando. Então, esse é o problema. Hoje não está chegando. Esse é o problema. Eles estão aí... Amanhã... Então, estão por aí no valet. Então, está por aí. Se amanhã você tiver que utilizar um freio desse, e pega o enchente, está lagando, no lugar que ele passa, vai desgastando. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai desgastando o freio. Todo mundo que tem o mínimo noção da mecânica, como funciona, vai desgastar. Aliás, ele em São Vicente, eu já ouvi isso. Já a água invadiu os trilhos. Em Santos também, ali nos ameninos. Já fizeram manifestação e colocaram concreto. A hora que você pisar num trem desse e não tiver freio, aí vão falar, poxa, não tem manutenção. Porque não tem hoje manutenção. Como é que você permite um trem funcionar sem ter a oficina? Eu estou falando do freio, mas pode ser qualquer outra coisa. Então, atualmente, eles não estão... Aonde que é? Em nenhum lugar, digamos assim, uma garagem... Se tiver, onde é? ...apropriada para sol, chuva, interpéries e também... Você para ali no meio de qualquer lugar. ...manutenção preventiva. Não tem uma manutenção. Isso é outra questão. É um projeto que eu estou falando para vocês. Tem coisa muito errada nesse projeto. Já nasceu morto, na tua opinião, esse projeto? Nasceu com... Eu sou fã, tenho transporte público, sou a favor. Muito a favor do transporte público. Quero que funcione muito bem. Mas tem algumas coisas que são lógicas. O Miguel colocou. Tem coisa que é lógica. A questão da água, do aproveitamento, a questão do transporte público. Não tem a lógica. Tem que começar pela garagem. No mundo inteiro, se começa pela garagem, pela manutenção. Ponto de saída, ponto de chegada. No mínimo. Depois você quer expandir, então começa a construir pela garagem e sai o trem, o trilho pela garagem. E aí tudo bem. Como é em qualquer lugar do mundo. Na antiga CSTC, ali no final da Anacosta, que os pontos saiam por ali. Os pontos saiam por ali. Isso qualquer pessoa razoável vai imaginar, que se você vai ter que ter um trem... E outra, esse projeto já começa complicado, porque o governo, nosso governo, municipal, estadual, federal, coloca um bilhão de nosso dinheiro e entrega com o bonde, com tudo, com o trem, com tudo que tem direito, para a empresa que transporta ônibus, de graça. Para ser a concessão disso aí. Mas peraí, não tem sentido isso. Ela vai operar o transporte por ônibus e também... Ela vai reduzir o custo dela. Pelo VLT. Vamos comprar para ela os ônibus, teoricamente, que são os trens. Vamos fazer a via para ela passar. Já avisaram que vão... E ela vai ganhar o dinheiro. Claro. Ou seja, nós vamos pagar um bilhão para uma empresa ter lucro. É uma coisa inadmissível. Então, eu também quero que a prefeitura monte para mim, o governo, uma loja para mim, com tudo que tem direito, com mercadoria, com funcionário, com tudo. Você só vai lá... Eu vou administrar isso aí e vou ter lucro disso. Eu citaria também... É a mesma coisa. Eu citaria também outro elemento a considerar que o sistema de trólogos que tínhamos, todo o sistema aéreo, foi todo ele... Isso é outro pecado cometido. Desativado. Foi outro pecado cometido. Existem algumas ruas que ainda têm um residual de fios, não de cobre, mas das pinças do sistema. E todo aquele sistema aéreo viário do trólogos foi totalmente inutilizado. E o trólogos é um veículo... Para essa cidade, é um veículo perfeito. Uma cidade plana, pequena, metade de uma ilha nós ocupamos. Não tem oscilações, enfim. Então, são reflexões que a gente coloca da nossa experiência para colocar isso em... O fato... Eu me lembro, você falava o fato de ter morado lá fora. Eu me lembro, na Alemanha, isso era um trem suspenso, um metrô suspenso, um trem vai. Um bom de suspenso, vou colocar assim. Numas colunas aéreas que ele era pendurado, ele não andava por trilho. Ele era pendurado. Sim, ele era bem antigo. Mas isso é antigo. É muito antigo. E funcionando normal. E aqui não se pensou no sistema aéreo. Nós já temos um problema tremendo viário. Não tem espaço embaixo. Não tem espaço. Ainda por cima me põe um VLT que ainda por cima arrebenta o chão. Olha, nós não tivemos ainda os acidentes que vão potencialmente ter. Nós não temos cancela no meio do caminho. Nós não temos... Os semáforos não estão coordenados com uma coisa com a outra. Você vai passar carro e trem ao mesmo tempo. Mas quem está dirigindo isso deve... Trem, gente, carro, bicicleta. Mas quem está na direção deve estar vendo você e deve estar se remoendo e dizer não. Mas tudo isso foi planejado. Foi. Ainda não foi colocado em prática. Foi, é. Mas, senhores, deixando bem claro que o VLT nada mais é do que um bonde atualizado. É um bonde. É um bonde. É um bonde. Não existe. Nós tínhamos um bonde. Nós tínhamos a nossa rede de bondes, né? Que os trios foram arrancados. Nossa, nós tínhamos 320 veículos circulando na cidade. E aí tiraram os bondes. Agora volta um bonde moderno, que o VLT é um bonde. E sem contar, senhores, que em Santos nós temos uma lei. E vocês vão lembrar, da proibição do tráfico de trens dentro da nossa cidade. Sim. É, mas ele não é classificado como um trem. Então, lembrando ao prefeito que ele vai ter de revogar esta lei. Mas aí não é classificado como um bonde. Não é classificado como um trem. Ele entra na categoria de bonde. Quando é que as placas de São Vicente são placas de bonde. Aquela placa viária... Para e olha, escute. Isso, aquela plaquinha é um bonde. É, cruzamento de nível. É um bondinho. É um bonde. É um cruzamento de nível. É um bonde. Só que tem uma coisa. Esse VLT, na sua construção, as dimensões dos vagões, não dá curvatura como dava o bonde. Então, ele não tem a habilidade... A flexibilidade para poder... Ele não tem o ângulo de... Ele não pode fazer curva fechada. Não pode. E o bonde podia. Devido ao tamanho. A cidade que é pequena, que foi projetada dentro de outras normas... E aí, Guto, é o que você colocou dos vereadores que podem fazer. Eu vou te ser sincero. Hoje em dia, em termos de legislação, pode ser feito muito pouca coisa. Por isso que vem algumas coisas exóticas de vereadores. A gente fez outro dia... Proibir selfie no banheiro. Selfie no banheiro. Décimo quinto salário. Décimo quarto para o pessoal da Assembleia. Dia do xixi. Dia do bebê. Dia do xixi. Agora que teve essa... Qual é o dia do xixi? Desculpa. Tem que ser todo dia, né? Ah, sim. Senão a gente vai ter um problema renal na cidade. É verdade. Dia do xixi. Todo dia. E agora, semana passada, saiu um prazo de lei no jornal. Tudo bonito. Primeira página no jornal, dizendo que 25% de redução de IPTU para quem mora em rua que tem a feira. Todos vão ficar felizes. Votaram na Câmara, passaram pela Comissão de Constituição e Justiça. Passaram, votaram, aprovaram e é inconstitucional. O prefeito não vai poder assinar. E aí, aproveitando a sua... E aí, jogaram o dinheiro fora. Não pode por quê? Ele não pode se canentar por quê? Primeiro, ano de eleição você não pode reduzir imposto. Segundo, se você reduzir imposto fora do ano de eleição, você tem que dizer da onde que vai sair o dinheiro para compensar. Porque o orçamento, pouca gente sabe disso. O guardião do orçamento é a Câmara de Vereadores. Não é a Prefeitura. O guardião é a Câmara. E que faz um projeto que não vai poder ser... Não vai poder ser usado. O prefeito vai ter que vetar. Virar lei. Sobre pena, se ele não vetar, ele vai vetar. Aí vai ficar como culpado. Olha, vetou. Ele não tem culpa nenhuma. Foi uma irresponsabilidade da Câmara. Eu não vi nenhum vereador indo contra isso. Parece que ele tomou favor para depois falar, olha, eu tentei fazer, mas o prefeito não aceitou. Então foi o casuísmo. Se ele aceitar, é crime de responsabilidade. Ele não vai fazer isso. Que, inclusive, pode... É o que aconteceu com a Dilma. Pode ser... O final disso é ser... É o final disso é ser... É o que a gente tem que discutir hoje. É atentar contra o orçamento. Então, quer dizer, é algo absurdo. Aliás, esse é o grande problema dos vereadores em todas as cidades. Não fiscaliza. O que eu falei, criar novas leis vai ser muito difícil. Uma coisa ou outra, uma adequação, um plano diretor, tem muitas coisas que dá para fazer. Mas nada muito grande. Nada que vai mudar tanto a situação. Mas falta conhecimento por parte das pessoas que ocupam... Ah, mas passou por uma Constituição... Não, mas que ocupam a vereança. Tem assessores, são vereadores há muito tempo que estão lá. Ué, tem a Comissão de Constituição e Justiça ganhando muito bem, todo mundo ali. Todo mundo sabe. É uma forma hipócrita para se colocar dessa forma. É o casuísmo. É o casuísmo. Sem dúvida, é o casuísmo. Aproveitando a eleição, olha... Aproveitando, fiz isso e sabia que não pode. Já propõe... Vetaram lá, a culpa não é minha. Sabia, sabia. Não, sabia. Você está sub... Sabia. Ninguém está... Eles têm obrigação de saber. Não, eles sabem. Isso aí passou por uma coisa... Eles fazem as leis? Isso sem dúvida. Não vejo... Essa questão de... Acho que você está superestimando esses senhores. Não estou, não estou. Infelizmente, não estou. Gostaria até de achar que fosse uma coisa assim. Mas já é o casuísmo. E aí, o que acontece? Nós gastamos muito para fazer essas leis e os vereadores não fiscalizam. Nós chegamos aqui na semana passada com o professor Igor. Ele falou, olha, não consigo entrar em uma escola. Não consigo fazer... Eu não consigo cumprir o meu papel de vereador para entrar e fazer e fiscalizar. Porque ele se dificulta. Agora, tem que estar lá e o vereador é para isso. É para fiscalizar. É para ir nos lugares públicos, requerer, pedir, procurar... O vereador, eu acredito, que tem que andar pela cidade. Tem que andar pela cidade. Tem que observar o que está acontecendo ao redor dele. Exatamente. E se fosse na época que aprovaram o VLT, teriam feito muito diferente disso. Mas aí é o casuísmo também. É o casuísmo também. Eu também acho que você está valorizando muito essa figura. Eu estou achando que eles, na realidade... Não sabiam o que estavam fazendo. Eu não diria isso, mas eles se perderam, talvez, nisso. Perdoar os opais, eles não sabem o que fazem? Olha, eu gostaria, Miguel. Eu gostaria que fosse assim. Eu acho que você, João, você precisa repensar muito nas suas análises da sociedade. É que nós vamos entrar em campanha política futuramente, em breve. O sistema, Miguel, ele passa... Os vereadores não sabem. Eles vão numa campanha prometendo que eles não podem cumprir. Isso já... Nesse ponto, eu já vejo como uma falta de ética, para não dizer outra coisa, já muito grande. O vereador que chega numa campanha... Não fala, né? Desde uma necessidade isso. Eu vou conseguir mais emprego, mais hospital, mais segurança, mais não sei o que. É mentira. Mas casa popular... Ele não tem a caneta na mão. Então, e as pessoas têm que ter essa... O que ele tem que falar? Consciência. Eu vou fiscalizar os hospitais, eu vou fiscalizar as escolas, eu vou fiscalizar a prefeitura, eu vou fiscalizar o orçamento. Eu vou ser os olhos da população na cama. Eu vou estar lá para fiscalizar por vocês. Ponto. É isso que o vereador tem que fazer. Se fizer isso, a cidade... O que muitos não fazem, a maioria não faz, né? O que a grande maioria não faz, por conveniência e por casuísmo. Esse que é o grande problema. Então, nós temos que mudar um pouco esse parâmetro e as pessoas entenderem o que acontece realmente. Por isso que nas escolas nós não temos direito constitucional, por isso que nas escolas nós não temos noções de direito. Eles querem que as pessoas não tenham... De economia. O governo quer que você não tenha noção. Que você seja... Que você seja... Informação é estratégica, né? Que você seja uma ovelhinha. Que você seja um cordeiro. Que você tenha... Eu já acho o seguinte. A maioria das pessoas estão sendo formadas sem saber o que é pátria. Já começa por aí. Começa por aí. Que a pessoa não entende, às vezes, que a palavra pátria quer dizer a casa da pessoa. Então, se é a casa, ele tem que evitar desperdiçar a água, porque a casa é dele. Não sujar, não jogar sujeira, porque é a casa onde ele vive, onde ele faz a construção da vida dele, onde ele tem os amigos. Tudo isso é a casa. Chama-se pátria. Então, o sujeito que não tem essa noção, ele nem deveria viver nesse espaço que estamos vivendo. Mas, Miguel, nós perdemos até o mínimo da civilidade que nós deveríamos ter. Nós estamos perdendo o mínimo. Você está falando de cuspe? Também. Desculpe. Também. É um exemplo. As paradas a mil aí agora, né? Ontem teve aquele programa na Paulista lá, que o pessoal quase se matou lá, entre pró e contra. O Cuspe, por exemplo, perguntou. É crime? Cuspe. Lembrando, lembrando, para o nosso telespectador, nós estamos falando do Jean Wyllys, deputado Jean Wyllys contra Jair Bolsonaro e, recentemente, o ator da Globo, o José de Abreu. José de Abreu. É no restaurante. No restaurante, em São Paulo, japonês. De uma forma absurda, com a mulher, fazendo duas vezes contra a mulher do cara que está olhando. Eu acho a maior cafajestada que você pode fazer é uma cusparada. Eu vou falar uma coisa para vocês. É crime. É crime de injúria real, previsto no artigo 140 do Código Penal. É crime. Só que é crime de... Existem os crimes públicos e os crimes privados. De ação pública ou de ação privada. Então, quem teve a injúria, por exemplo... Quem foi vítima da pontaria de José de Abreu. Tem que entrar. Não é o Ministério Público que vai entrar, na realidade. Porque pode ser que um cuspe, por exemplo, não tenha gostado do cuspe. Por exemplo, na realidade tem algumas coisas que ele... Ele entra na mesma coisa do xingamento. Às vezes a gente xinga um amigo, brincando. E aí, falando daquela... Ou ele pode argumentar, não era para você. É, não. E o cara não... O espino o outro. O espino o outro. E o cara aceita. Então, a injúria é para uma ação privada. Mas é crime. Continua sendo crime. E é uma coisa absurda você ver esse culto hoje. A cusparada. Já perdeu o país que chegou nesse ponto das pessoas acharem, dividirem o país com mortadela e coxinha. Não, espera aí. São pessoas que estão querendo melhorar o país, independente da posição que esteja. Hoje o governo está querendo dizer, ah, é golpe. Poxa, se é golpe, chega para o STF e impede a abertura por não ser crime. Ninguém pediu isso. Mas, senhores, em que país que tem um golpe que a presidente vai a Nova York, o vice golpista, que estão dizendo que o vice é o golpista, ele assume a presidência e ele vai, já entregou o poder de volta para a presidente quando ela voltou de Nova York. E outra, um golpe que está sendo avalizado pelo Supremo Tribunal Federal e aprovado pela Câmara. Se não teve o crime, ela tem que entrar no STF e dizer, olha, não pode ocorrer o impeachment porque uma das bases necessárias é não ter o crime. Avaliem se houve crime ou não. Mas parece que... Avaliem se houve crime ou não. O Supremo já avaliou e disse que há indícios. Porque é constitucional e todos os políticos sabem, todas as pessoas que mexem com o direito sabem, que qualquer atentado ao direito, qualquer, pode ser levado ao judiciário. Inclusive a OAB apoia a Ordem dos Advogados do Brasil, além do Supremo ter avalizado, a OAB votou por 26 votos contra 1. Eu fico muito feliz de pertencer à OAB nesses pontos. Porque a OAB tem quadros fantásticos. E quando a OAB diz, houve crime, em 26 das 27 sucursais estaduais, diz que houve o crime, ah, vai me desculpar, não é possível não ter sido. Eu posso descrever todos os crimes que tiveram e não foi só esse. Sim, são vários crimes. São vários crimes. Esse foi um dos crimes e foi colocado perfeitamente. Não vejo como possa encarar isso como golpe. A não ser que tudo que você queira colocar como golpe, você chama de golpe. É porque é uma questão muito subjetiva, né? Você se achar vítima de algum golpe. Você pode achar tudo, né? Existe isso. A tese é a seguinte, quem é o grande perdedor? Todos nós. O povo brasileiro, a economia, o país, né? Todos nós. Quando se fala em corrupção, as pessoas não imaginam que a corrupção transita em todas as áreas, inclusive na água. Mas aí, Miguel e João, desculpe, o maior atingido é o pobre, quem vive de salário mínimo, quem luta o dia que acorda a quatro horas da manhã e vai dormir uma hora da manhã. Isso é golpe. Isso é golpe. É golpe contra essas pessoas. Essas pessoas é que estão sofrendo mais. Quem está desempregado hoje, sabe? Você pegar a quantidade de pessoas que estão desempregadas hoje no país, que acordam de manhã, saem para procurar o emprego. Eu vejo a quantidade de currículos que eu recebo. Nós temos 10 milhões de desempregados. O dado é do IBGE. Olha, a quantidade é brutal e vai aumentando a cada dia. E você olha para aquilo e você fala, não posso fazer muita coisa. Não posso fazer quase nada ou nada. Você está tentando manter os seus funcionários que estão ali já trabalhando. E manter o seu negócio também, que não está... Funcionando. E hoje você teve uma perda, isso dados reais, eu sei que está terminando o tempo, mas hoje a quantidade de empresas que fecharam no país, o último dado que tem, que já deve ter piorado muito mais que isso, são de 95 mil empresas fechadas, lojas fechadas. Esse censo é de quando? De agora, faz uns três, quatro meses. Deve ter piorado muito. Mas ainda tem esse... Não, mas é diário ou é o volume diário? Não, fechou nesse último ano. Só para situar o espectador. Fechou em 2015. Então, imagina em 2015 para cá... Piorou mais ainda. O que é a velocidade da distorção? Mas, Miguel, veja, 95 mil lojas dá mais ou menos o que nós temos de shopping centers no Brasil, como se fechassem todos os shopping centers do Brasil. É o mesmo volume de lojas. Fechado. Você imagina fechar todos os shopping centers do Brasil? Todos. Sem exceção. Daria esse número que você passou. Daria esse número que fechou. Então, nós temos que pensar seriamente. O Brasil tem se repensado seriamente. Nós temos que parar e falar, olha, não dá mais para ter a corrupção, não dá mais para ter obras superfaturadas, obras mal feitas. Sabe, caiu uma ciclovia agora... Mas que tem que ser refeita já de propósito. Eu não tenho tempo de falar, mas caiu uma ciclovia que nem retardado, não vou nem... Coitado. Não posso nem falar. Mas, assim, não posso nem falar que são animais, porque os animais são muito mais sensíveis. Diríamos que são espertos. São pessoas que têm... Diríamos que são espertos. Poxa, acho que nem esperto a gente pode colocar, Miguel, mas são pessoas, são canalhas. É. Que pensam de uma forma dessa. Pessoas morreram. Desenvolvistas, né? Totalmente. A classificação... Você vê os atos que estão lá. Desde 1920 estão lá e o que foi feito agora, três meses atrás, caiu. Quer dizer, são obras criminosas. E essa empresa que fez essa obra foi a que fez a Ponte Penso do São Vicente. É. É. Mas aí, vamos fazer justiça à Tim Maia? Então, peraí, vamos ver a próxima vez que eu passar. Vamos encerrar o programa fazendo justiça à Tim Maia, por quê? A ciclovia que leva o nome dele lá no Rio, a Tim Maia, não aguentou a ressaca. O original aguentava a ressaca. O Tim Maia original aguentava a ressaca. Ele aguentava. Ele aguentava. Então, nós podemos trocar o nome para a Dilma Rousseff, que você pedala e cai. Não aguenta a pedalada. Pedala e cai. Fica mais adequado. Achei fantástico esse fechamento. Estou premiado com essas duas colocações. Estourou. Miguel Scandon, presidente da ONG Amigos da Água, muito obrigado. João Vilela, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Telespectador, amigo, obrigado principalmente a você pela sua audiência. TV com Debate volta amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri